Prefeito, e nessa questão da volta às aulas, né, estão voltando agora as aulas aí de forma escalonada, né, por séries, e como é que fica? Em dezembro eles vão sair e os alunos vão ficar de férias aí por dois meses, vai parar dois meses, vai voltar só final de fevereiro ou não vai parar? Como é que fica isso? Porque agora vem o dia, ela toma regredo de férias. Eles vão parar? Os caras ficam dois anos sem trabalhar, agora que é tirado férias. Aí só volta em fevereiro? Aí vai greve. Não. Complicado, hein? Não, 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 deixa eu te falar. O pessoal do sindicato está acessível, nós estamos, a secretária de educação, o professor Edilene, está mantendo um diálogo tranquilo. No estado foi uma guerra para voltar, né? Sim, mas do município foi mais tranquilo, tá? O professor Edilene tem mantido esse contato, tem explicado a necessidade de se voltar à vida normal. Nós priorizamos a vacina aos profissionais de educação, estão todos, todos imunizados. Então não há motivo para isso e os profissionais são responsáveis, estão conscientes, não vai haver problema. Obviamente a secretária está preparando aí o final do ano, deve parar aí uma semana e meia aí. Não vai parar dois meses? Não, não vai parar, não vai parar dois meses. Não vai parar dois meses. É porque eles precisam de uma continuidade. Mas, obviamente, a secretária está fazendo isso a duas mãos, conversando com o sindicato. Maravilha. E por que isso? Nós temos um comportamento de respeito ao servidor público. A gestão passada e agora, gestão do prefeito Manoel Penha, tanto a passada quanto agora, nós não tivemos uma greve no município de Coelho. Sim, não. Nenhuma, tá? Você pode checar a todos os governos, e não estou tirando o mérito de todos, mas, assim, como servidor de carreira participei de todos esses governos, ou em cargos ou como servidor. Todos tiveram momentos de greve, todos. Nós estamos aí no quinto ano do governo e não houve uma greve sequer, nenhuma. Isso demonstrando o respeito que temos pelos servidores e o diálogo que temos. Então, na verdade, nós não temos uma receita pronta, mas sabemos o que queremos e, dentro disso, nós conversamos de forma aberta com o sindicato.